Mostrasse não, tem paquete? Parinha! Tá fazendo o que mulher aí? Ela sentada tipo assim no Buda É, faz assim, já que tem a cadeirinha Tem a cadeirinha Tá assim Tem que avô, minha avô, cadê? É não, mas ela tá espindo Lê A pessoa não chora não Ah, meu Deus Ela bota a cara pra trás, pra não pegar no olho Olha, Clara Clarinha Olha, ela tem o Buda Oh, meu Deus, coitada Olha pra tua cara O que tá fazendo aqui? Eita misericórdia Ela quer deitar Tá Niche? É, ela se deita e fica lá, tá fazendo massinha Descarrega nessa bosta Olha, é com sono Já com sono agora, né? Eita ela de novo Vou deixar ela O clarão O clarão Não entra nem aí Não entra nem aí Não entra nem aí Misericórdia Olha o que ela gosta Não dá mais? Antes dava A cara Olha o ouvido Já cantava, ela vai bater toda É o que, Carol? Já cantava, ela vai bater toda É o que, Carol? Já cantava, ela vai bater toda Ei Ei, ei, Doutora Temos um monte de cragada Só que te dá lá Só que... No, não entra nem aí Temos um monte de cragada Ou é isso